Não, vem quente, vem quente. Hoje eu tô cagado, hoje eu não... Ai... Não é? Não é? Tem uns sniping aqui abrindo aqui, só tem vet. Ah, agacha não. Não, um asaleiro. Fate opening, großen! Particle plötzlich de luta! Fgas de 0x 2008 Esses snipes, hoje em dia ta um bicho. Não, tá tudo lindo, todo mundo aqui é lindo A partida não tá durando mais que um minuto Ah não, essa aqui durou quase 30 segundos que eu contei aqui Morre praga Matei o ultimo com a ultima bala da arma Ai, ai Tô vendo uns tiros ai, tô pulando com um cabrito pra ele me assentar Ai, tá onde? Olha só Ele não tá nem onde Ele tá onde? Ele tá onde? Ele pulou com a sorte E o outro tá um negócio O cara é bravo, ele também tem que tirar Ah, só fiquei matando de pistolinha Meu Deus do céu, eu gosto Se alguém fugir, eu gosto Oi Ok Tem um problema que agora eles tão sabendo até disfarçar agora Fire in the hall Thank a resposta Academic Fire in the hall Fire in the hall Fire in the hall Fire in the... Fire in the hole! Olha isso, cara! Cara, deu dois tiros ali É louco, mano Um, dois tiros ali Não, o cara vai... Não, isso vai derrubar Não, tá foda Vou buscar um lá dentro da bifo Não, tá foda Fire in the hole Não, tá foda 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 É, peguei não, não tinha não. Não sabia que era o save, ó. Você vê o que que eu fiz ali agora? Eu tirei no pé do cara. Ah, tapou meu kill. Ok, vamos lá. Vai lá velho, o cara tapou meu kill do meu. Você é burro? Ridículo, imbecil. Agora todo mundo quer ser bom de sniper. Filho no pé do 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 pé. Tem um no B ai, oh tá, oh tá, oh tá, eu falei Ele tá vivo? Ele tá virando BS, alguém desceu tá morto Desceu Alguém tá acabando de ter, não tá um forte Mission success Alright, let's move out Fire in the hall Fire in the hall Olha lá, grande caiu aqui no meu pé Fire in the hall Fire in the hall Fire in the hall Ai, tô morro na granada Tato de sacanagem Tava de brinquedo comigo Amigo Nossa senhora que... Amigo do João da Penha Eita Hahahaha Bem na cabeça Pfff Dual não Olha lá Olha lá, cara pronto Olha lá, cara pronto Ele vai jogar igual esse cara, velho Ele tá gastando no máximo uma bala de cada um Hahahaha Bomba foi plantada Olha ele, olha ele Eu vou até sei lá como esse cara joga ali Já virou Tá dentro da arma, tá? Tá Essa cara tem que ir pra campeonato Então por que que eles não vão? Olha lá velho, granada Fire na sala Ah não Olha lá Desses 6 que vão morrer ali 4 foi granada Fire na sala Ah Hehehe É Fire na sala Fire na sala 7 10 24 25 25 25 25 25 25 26 26 26 27 27 29 29 30 30 Bomb defused Mission fail Ok, let's go Não, mano, esse cara tá muito bruto, mano Eu escondei, sabe? Eu perigo com uma bomba, ele vai chegar perto de mim ainda Fire in the hall Fire in the hall Descontei a granada aí, oh lixo Ah, velho, aonde? Fire in the hall 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 Olha lá, papo é o meu fio ainda Você nem saiu da paz? Mission fail Você nem saiu? Ok, let's go Fire in the hall 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 Eu vi o cara atrás do caixote, ele tá atrás do caixote, ah não, achei que tava no meu time. Porque não tem mais base, então eu te dou. Olha só. Que pena, tá? Ok, vamos sair. Isso, o hacker tem que tomar a plica. Tchau, tchau.